DJ, DJ Patrick Zé S, é o brabo da putaria Vem com tudo sentando com força Vem com tudo sentando com força Ô moça, senta na piroca louca Ô moça, senta na piroca louca Ô moça, senta, 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 senta Sentat, senta, 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 senta Tá na piroca louca Hoje eu tô querendo transar Vem me botar sem parar Soca, 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 soca Firme e meditou Firme e meditou Firme e meditou DJ, DJ Patrick Zé S é o brabo da putaria Vem com tudo sentando com força Vem com tudo sentando com força Ô moça, senta na piroca louca Ô moça, senta na piroca louca Ô moça, senta, 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 senta Senta, 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 no piroca louca Hoje eu tô querendo transar, vem me botar sem parar Soca, soca, soca firme, médio Soca, soca firme, médio É o brabo, é o brabo da putaria